Vamos para o Vale do Mocuri, onde o comando da Polícia Militar Rodoviária está de olho no comportamento de muitos condutores. Nos últimos dois meses, os índices de acidentes preocupam as autoridades, né? A reportagem vai falar sobre isso aqui, pode balançar. O comando da Polícia Militar Rodoviária em Teoflotone estuda uma série de acidentes na MGC 418, na região do Vale do Mocuri. Saídas de pista de carros de passeio, até veículos de carga e colisão frontal entre caminhões. Após a recuperação de trechos da rodovia MGC 418, nós percebemos uma série de saídas de pista, concentrados os maiores casos entre os quilômetros 145 e 150, Pedro Vessiane à Pedra da Boca, e quilômetros 130 ao 134, naquela região do antigo Frigideira e a conhecida Ponte Torta. Os próprios usuários da rodovia têm reclamado de imprudências, tanto de caminhoneiros quanto de veículos menores. Nós aumentamos as operações na região preocupados com essa incidência. A rodovia passa por reformas após 30 anos. O asfalto foi trocado nos 177 quilômetros entre Teoflotone e a divisa de Minas, com o sul da Bahia. Desde o início do ano, a Polícia Militar Rodoviária registrou 13 acidentes em dois trechos da MGC 418, que somados dão 7 quilômetros. Apesar da campanha educativa, do aumento da fiscalização, da melhoria na sinalização, o comando da Polícia Militar espera também uma mudança de comportamento dos motoristas para evitar mais acidentes. A Polícia Militar Rodoviária está aumentando a presença nesses trechos. Estamos conversando com os motoristas, principalmente com os caminhoneiros. Foram vários fatos. Em um deles foi uma colisão frontal com feridos graves. A imprensa tem nos procurado todas as semanas para conversar com a população. É um meio importante. Mas o que nós realmente precisamos é de uma mudança no comportamento dos motoristas. Reduzam a velocidade. A pavimentação melhorou, mas as curvas continuam. Não foi mudado o traçado da rodovia. A batida entre dois veículos de carga deixou três pessoas feridas de forma grave na BR-418. Outros acidentes tiveram vítimas com menor gravidade nos primeiros meses do ano. O policial diz que a pista nova e a chuva podem influenciar as condições de tráfego. Estamos passando por períodos de chuva. Com a pista nova, somando aí com a chuva e o óleo que sai dos veículos, nesse início, a pista fica muito escorregadia. Então os motoristas estão se perdendo no traçado. Lembrando que falta ainda a sinalização horizontal. Então os motoristas que estejam com dificuldade, evitem os deslocamentos no período noturno.